Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia e estão no canal Marcenita, por isso, banho. Hoje foi dia de dar banho às minhas cadelas. Elas estão todas pegadas por pelo, vejam só. É difícil tirar a foto dela a tomar banho. Anda, Mami! Tadá! Olha a chiquitinha! Tadá com medo da câmara! Tu está toda espigada? Bruni, tudo mais? Já tiveram o sol? Não foi? Ainda está a dormir. Deixa eu ver. Fica todo espigado. Pois é, hoje foi dia de dar banho às minhas duas cadelas. Está um bom dia, por isso. Estão despachadas? Se calhar vou continuar este vídeo lá em cima ao sol. Está bem, irmã? Já venho, então. Bem, já cheguei aqui acima. Eu vim até aqui porque não é por causa de estar solta, não é por causa de estar solta. Mas é porque este vídeo é minha irmã, não pode ouvir. É uma surpresa para ela. Sim, vou lhe fazer uma surpresa. Aliás, esteve-me deem-se algar. Está por aqui. Acho que vou aqui entrar para o sótão, porque assim tenho certeza que ela não me ouve. Uau, está um bocado escuro aqui. Vou tentar arranjar aqui um spotzinho para gravar este vídeo. Bem, então pessoal, com o meu vestido dito, este vídeo vai ser um bocadinho diferente daquilo que eu costumo fazer. Bem, eu já há algum tempo que andava a fazer um pé de meia para ver se não estava algum dinheiro para comprar a PS4. Porque a PS4 ainda está muito cara. Portanto, eu andava a pôr um bocadinho de lado, assim, um bocadinho. Ia chegar a altura em que eu iria ter o dinheiro para comprar. Só que aconteceu uma coisa. Saiu Resident Evil 3 Remake. E tipo, eu tenho que jogar esse jogo. Resident Evil 3 traz memórias incríveis. Eu lembro-me de quando eu ainda andava no ciclo. Eu ia a correr para a casa da minha avó, como o tio namorava com a minha avó. E ele tinha lá a PS e tinha o jogo de Resident Evil. Tenho aqui os meus vizinhos a fazer barulho. Estou a gravar um vídeo, pessoal. Como eu estava a dizer, quando eu andava no ciclo, saia da escola e ia logo a correr para a casa da minha avó. E eu ia logo jogar Resident Evil. Ainda era muito nova. E eu tinha muito medo do Nemesis. Tipo, quem é que tem medo do Nemesis? Eu tinha muito. E aliás, ainda tenho um bocadinho. Joguei aquilo tantas, mas tantas vezes, que eu já tinha um mapa decorado. E então, muitas vezes, quando era aquela altura em que ele vinha atrás de nós e punha aquele medo todo, simplesmente puxava-se os olhos e se comecei a ver o caminho de cor. E eu... Porque, a sério, o Nemesis mete muito medo. Mas pronto, isto para dizer que, basicamente, eu comprei a PS4 por causa do Resident Evil. E era uma coisa que a minha irmã também já andava a pedir há imenso tempo. Aliás, assim que saiu o jogo, nós vimos vídeos de gameplay, do início ao fim, pessoal a jogar Resident Evil. Eu sinto que também quero... Claro que eu não dei 300 euros ou 200 e tal por uma PS4. Há uns dias eu vi um anúncio no LX em que havia um senhor que estava a vender por 150. Ela está perfeitamente nova e consegui um bom negócio, acho eu. Pelo menos eu já experimentei. Ela parece que está a funcionar. E então eu decidi, opa, olha... Que se lixo! 150 euros. Aliás, eu até comprei o jogo primeiro do que a PS. Mas pronto. Pronto, então comprei a PS4, só que a minha irmã nem imagina. O correio vem cá entregar ontem e por acaso foi uma coisa assim. Eu pensava que isto ia tudo por água abaixo porque era suposto eu fazer uma surpresa, não é? Só que o correio, tipo, tocou a campainha parecia que ia pôr a casa abaixo e eu fui até com ele e ele, bué, d'alto mesmo. Olha, me encomenda para o mar, sem não sei o quê, custa tal, tutututututututu. E eu assim, oh não, a minha irmã está ouvindo isto tudo. Já vai perguntar o que é que é. Mas por acaso não, ela vai estar a dormir tão ferrada que ela nem perguntou nada, nem perguntou quem era, tal, tal. E o senhor do El X, por acaso, foi muito simpático. Até me ofereceu dois jogos que eu ainda nem vi bem em condições. Eu sei que foi o FIFA, que eu adoro jogar FIFA. FIFA 2017. E o Need for Speed. Ofereço estes dois jogos, pronto, é alguma coisa. O Comank, a sério. Tipo, nunca pensei que eu conseguisse ter a PS4 tão seu, a sério. Foi mesmo um grande deal. E depois então comprei, claro, Resident Evil 3, oh meu Deus, vai ser tão nostálgico jogar isto. E comprei também o 2, que também dizem que é muito fixe. Minha Deus, can't wait. A minha irmã não faz a mínima ideia que eu já comprei isto tudo dela. Uau! E agora, pessoal, eu sei que ela não vai querer aparecer, porque ela não está de pijama, está tipo, não está arranjada. E ela detesta aparecer assim, portanto, eu não, claro que não vou obrigar. Mas vou tentar gravar algumas coisinhas para vocês verem como é que vai ser a reação dela. Eu vou tentar, tipo, esconder isto ao pé dos jogos da PS3. E vou-lhe dizer para ir buscar, tipo, um jogo da PS3 que eu quero jogar ou assim. E ela vai descobrir isto. Mas está na hora de desvendar, porque eu estou ansiosa para jogar isto, portanto, vai ter que ser mesmo. Agora! Portanto, pessoal, eu acho que este vídeo merece muito like. A sério, desde em quando é bom fazer assim surpresas às pessoas que nós mais gostamos. Parece que tinha ouvido um barulho, mas já era a minha mãe. Isto está na altura de irmos fazer a surpresa. Sim, vamos jogar. Já começa a ser do jogo. Tanto tempo para jogar 5 minutos de 5 minutos. Queres jogar o PS, quem é menor? Esta é a minha coleção de jogos. Temos aqui alguns interessantes. Qual é que será que eu vou jogar hoje? Estou vendo, Ana? Qual é que quer jogar? Se calhar vou jogar deste aqui. Será que vou jogar este? O que é que está aqui a fazer? Compraste? Compraste o jogo. Se calhar vou jogar este. O que é que dizes? Será que vai para a piestra? Não sei. O que é que temos para mim? O que é que temos para mim? Sei que compras 5 minutos. Comprei, só comprei o jogo. Só comprei o jogo. O que queres ver? Comprei uma PS4. Uma parte de PS4? Não, só comprei o jogo. Só comprei o jogo. Está bom, é? Só comprei o jogo. Só comprei o jogo. Está bom, é? Ela não vai ouvir agora. Não vai ouvir? Não vai ouvir, sim. Vamos lá buscá-lo. Bem, minha irmã descobriu que eu comprei o jogo. Parece que viu a minha encomenda online. Mas não há PS4. Estou a fazer. Afinal, não enganaste-te. Uh! Isto foi o outro jogo que eu comprei. O que é este? 30 euros te compraste. Estou praticamente mais. Estou a tomar. Estou a tomar. Isto aí vem às peças? Sim. Como eu fui comprar as peças. Ontem. É, comprei uma PS4. É, comprei uma PS4. Sim. Aqui a ração da mão. É, outro jogo. É novo. É novo e é com caneta. Bem, pessoal. Não sei como é que isto aconteceu. Mas a minha irmã já suspeitava que eu tinha a PS. Portanto. Tcharam! 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 A minha irmã já suspeitava que eu tinha a PS. Tcharam! 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 O senhor ofereceu. Por acaso o senhor do LX foi muito simpático. Ofereceu os dois jogos e ofereceu. Cabo HDMI. E já. Pessoal, agora já sabem o que é que eu vou fazer. Vou jogar Resident Evil a tarde toda. Portanto. Isto não foi bem uma surpresa. Mas, como ela diz, ninguém pode enganar um escorpião. Ela, ó. Eu bem estava a estranhar ela ontem não ter vindo ter comigo a perguntar quem é que era na porta. Porque o homem fez mesmo alto barulho. Portanto, agora vou jogar Resident Evil a tarde toda. Por isso, acho que este vídeo merece um likezinho. Deixem o vosso like aqui. Subscrevam. Já sabem. Ativem o sininho. Porque reparei que quando não ativam o sininho, às vezes não aparece a notificação de que saiu o vídeo novo. Portanto, tem mesmo que ativar o sininho. Gostaste, irmã? Estou aqui. Pronto. É o que se quer. Então, bom. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Já estás a jogar? O que é que estás a fazer, Brownie? 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 Brownie?